10h39, enquanto isso a gente segue aqui com a nossa pauta, vou chamar agora a Ana Vaz, que vai falar sobre economia. Isso porque as vendas das lojas de todo o comércio do Paraná tiveram aí um excelente resultado em março. A Ana vai trazer os detalhes pra gente, as informações, explicando aí esse crescimento pro comércio do Paraná. Ana, bom dia pra você. Oi Rafa, boas notícias, né, aí pro nosso Paraná, pra nossa economia, inclusive contrariando pesquisas menos otimistas em relação a esse mesmo assunto. O comércio paranaense, então, cresceu quase 9% em março. Esses dados são da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada essa semana pelo IBGE. Esse índice, inclusive, engloba todos os setores, também construção civil e automóveis. É uma espécie de comparação que foi feita em relação ao mês de fevereiro. Inclusive supera a média nacional, que é de 3,6%. Esse também foi considerado o melhor resultado da região sul, com o Paraná à frente de Santa Catarina, também do Rio Grande do Sul. O IBGE também, durante essa pesquisa, apontou um crescimento de quase 11% no varejo em março, isso na comparação com o mesmo mês do ano passado. E mesmo na pesquisa sem os dois principais setores, né, a construção civil e veículos, também teve um aumento. O aumento foi de 2,6% nas vendas no mês de março. No comparativo com o mesmo mês anterior, o crescimento foi de 3%. Então, está aí a informação, né, ponto para a economia, ponto para o comércio paranaense. Você que está ouvindo, está comprando, a expectativa é a previsão, né. Fato já é que tem muita gente comprando, muita gente movimentando a nossa economia. Rafa. Obrigada, Ana. Está aí, portanto, viu, a gente trouxe tanta pesquisa, a Escola Dia das Mães, parecia que não ia ser tão doce, assim, para a área do comércio no Paraná. Questão de endividados, que daqui a pouco, inclusive, a gente vai aprofundar aqui no Jornal, uma conversa aumentando, mas alguém está comprando. Olha, Rafa, vou ser sincero para você que eu não sei qual consulta é feita para essas pesquisas, porque no dia a dia a gente recebe informações, recebe notícias. Eu, pessoal, os ouvintes sabem, sou de uma família do comércio. Esse resultado tão puljante, assim, não é o que se vê na prática, pelo menos no comércio de rua, no comércio de bairro. Às vezes, os empresários de shopping estão, de fato, comemorando, rindo à toa, sim. Mas nas ruas, o comércio daquelas lojas mais tradicionais, essas ainda engatiam. Claro, teve, sim, um aumento, um incremento em relação ao ano passado, mas não é tão forte assim. A gente fica feliz que existem setores da economia crescendo, empregando, gerando renda, movimentando, claro, o nosso município, o nosso estado, mas muita coisa ainda precisa ser feita. Faltam incentivos e também campanhas para que a população, não que esqueçam as lojas virtuais, mas que também tenham um bom equilíbrio entre o virtual e o real. Agora, 10 horas e 42 minutos.